O Sal do Mar Tem que querer a vida, querer a vida sempre e muito Meter o pé descalço na carreira do caminho Eu quero a felicidade, eu, você e a mocidade O gosto da nossa saliva em nossas bocas Repare o jogo dos nossos quadris Imaginando de zero a mil Inventando nesse espanto O canto, o dia, o acontecer O que uma boca aflita, cala, ressuscita aqui e ali Em toda cidade eu venho de longe Eu venho, eu venho de dentro de mim Descobrimos que a armação da torre de Babel Como sempre foi feita de palavras e de papel Mas tem a nossa voz A tua e a minha voz A música interior De cada um de nós Meu Deus, será que eu acordei tarde Ou será que o acordar é que é Aquilo que dá luz ao ato do amanhecer Eu quero que tu não espere Agora tá tão blue, tão bom Agora tá tão blue a flor da pele Eu quero que tu não espere Agora tá tão blue, tão bom Agora tá tão blue a flor da pele